A Polícia Civil está à procura do motorista que atingiu um entregador de 25 anos na alça de acesso ao Jardim Guanabara, em Franca, e fugiu sem prestar socorro. Mesmo internado, o motociclista conseguiu falar com o Cidade Alerta sobre o acidente. Acompanhe aí. É em cima da cama de um hospital que o jovem de 25 anos vai ficar pelos próximos dias. Ricardo sofreu uma grave fratura na perna esquerda depois de ser atropelado. Tudo aconteceu nesta alça de acesso da rodovia Cândido Portinari. O moto-entregador seguia pela alça quando o motorista do carro branco dá seta para fazer a conversão em um local proibido. Ricardo não consegue desviar e bate com violência na traseira do carro. O motorista foge do local sem prestar socorro. Eu ia fazer uma entrega no Tropical. Só que eu subi na alça de acesso do Guanabara, o rapaz que estava logo na minha frente, num carro branco, ele freou de uma vez e virou na contramão. Aí eu enfiei debaixo do carro, ele passou por cima de mim e ele não continuou o trajeto que ele ia fazer. Ele pegou e voltou na mão certa e subiu, mas antes dele subir, ele deu uma paradinha para ver o que ele fez, porque o impacto foi muito forte. E ele só olhou, parou o carro um pouquinho e continuou, foi embora. Aí eu tentei gritar, eu tentei levantar e eu não conseguia. Os acidentes aqui neste trecho têm se tornado rotina. Foi bem aqui onde nós estamos que o Ricardo bateu com a moto na traseira do carro. A gente pode ver que ainda tem alguns destroços aqui do farol no asfalto. O correto de quem vem pela alça de acesso da rodovia Cândido Portinari é seguir até o fim desta faixa de sinalização. E só ali na frente fazer a conversão à direita. Só que muitos motoristas querem cortar caminho e acabam desrespeitando essa sinalização, provocando acidentes até com mortes. No mês passado, um motociclista morreu no mesmo local. Ele seguia de moto pela avenida paralela à rodovia, quando bateu em uma outra moto que vinha da alça de acesso e fez a conversão proibida. Com o impacto, o motociclista caiu no asfalto e foi atropelado por um carro. A vítima era a de Milson da Silva, de 58 anos, que morreu a caminho do hospital. Por pouco, a mesma fatalidade não aconteceu com o Ricardo. Ele foi um covarde, né? Ele não foi sujeito homem, né, cara? Ele viu que eu tava lá no chão sem reação nenhuma e ele fugiu. Ele preferiu parar na esquina da frente pra olhar o estrago do carro dele, mas ele não parou. Tipo, assim, cara, eu não posso parar aqui, mas eu tomo meu telefone, eu vou te ajudar. Não, cara, ele só parou na esquina da frente pra olhar o carro dele e foi embora. Me largou lá sem reação nenhuma. Era perigo até de um carro vindo a rodovia e passar por cima de mim. Ricardo não tem previsão de deixar o hospital, já que precisa tomar várias medicações para evitar uma trombose. Ele não sabe como vai se manter assim que deixar a unidade de saúde. Revoltado, mandou um recado para o motorista que provocou o acidente e fugiu sem prestar ajuda. Eu só queria te falar, cara, se fosse com o filho seu, sabe? Se você ia gostar de alguém atropelar seu filho e fosse embora sem prestar algum tipo de socorro, sabe? Eu venho da vida triste, cara. Eu, pelo que eu já passei na vida, eu mesmo fazendo coisa errada, cara, eu não ia fazer esse tipo de coisa que você fez, não. Eu ia parar, ajudar, falar, cara, às vezes não tinha carta, não tinha documento, podia estar alcoolizado, mas, cara, eu deixava o número do meu telefone. Você podia me ligar, eu podia, sei lá o que eu podia fazer, cara, mas desamparado, igual você me deixou lá caído no chão, eu te pedi ajuda, cara. Você só parou o carro e foi embora, cara. Você foi muito covarde, muito covarde você foi, cara. Você não é sujeito homem, não. É, foi registrado o boletim de ocorrência e o carro está sendo investigado pela Polícia Civil. Sabe o que eu vejo ali naquele ponto de acesso, ô Gentil? É assim, olha lá, olha lá, está vendo? Tem que colocar, sabe aquelas pilastras pequenas, assim, de sinalização? Igual tem aqui, por exemplo, no Anel Viário Sul, quando você vai até o final, que você ou vai virar para um lado da Machado Santana ou você vira para o outro. Tem aquelas pilastrazinhas, assim, de sinalização, né, que o motorista, ele não vai conseguir passar de um lado para o outro, porque ele já tem que escolher o caminho que ele vai estar, ou para a direita ou para a esquerda, senão ele vai ter que bater o carro nessas pilastras. Tem que começar a fazer isso aí. Você coloca ali, porque aí é uma barreira física para o motorista não fazer essa barbaridade que está fazendo. Já morreu um, aí o outro já se envolve no acidente. Ah, mas é conscientização do motorista. Tá, mas está acontecendo. E aí você vai fazer o quê? Vai deixar? Daqui a pouco acontece outra morte, aí no mesmo ponto.